As meninas me perguntam como é que tá, o que tem de novidades e todo mundo quer um cabelo volumoso, bonito. Eu achei excelente, porque vai ser uma chance de todo mundo que quer ter mega, quer ter um cabelo além de lindo, longo e bonito, tratado e com produtos com uma marca que todo mundo já conhece. Uma marca que é muito divulgada, então é uma marca que todo mundo confia, então já tem seu nome no mercado. Então com certeza vai mudar essa história de cabelo com mega hair, agora vai ser lindo e tudo maravilhoso nos cabelos. E na hora de cuidar, a gente sempre fica com medo, tipo, e agora, tem um shampoo específico? Não tem? Tem algum cuidado extra que eu tenho que ter? Então eu sempre procurava também pra mim, tanto pra passar pras leitoras do blog, mas também pra mim, de como cuidar e deixar sempre o cabelo mais saudável. Fiquei maravilhoso! Eu acho que eu nunca tive cabelo tão lindo, acho que eu tô assim, me curtindo muito agora. Na hora que eu olhei, cabelo pronto, cuidado, hidratado, saudável, macio. Nossa, meu cabelo tá uma delícia, tá uma delícia. Valeu, clarified! Beleza! bear half! E aí E aí E aí E aí E aí